Equivocadamente eu te faço convidê Que arrasta a multidão na levada do swingê Tô sem espaço agora, já virou um formigueiro Se liga na sintonia que geral gritaram vivo Oh, saudade de Tito Mutua Oh, 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 saudade de Tito Mutua O bailão é suja agora O bailão é suja agora Equivocadamente eu te faço convidê Que arrasta a multidão na levada do swingê Tô sem espaço agora, já virou um formigueiro Se liga na sintonia que geral gritaram vivo Oh, saudade de Tito Mutua Oh, oh, saudade de Tito Mutua O bailão é suja agora 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 E até a multidão é suja agora E pra cáir Obrigado.